Dizem que eu não oro pela alma dos inimigos Mas antes de dormir eu ajoelho e sempre rezo Que na sombra da morte suas almas agonizem E peço pra que queimem lá no fogo do inferno A primavera é fascista mas eu me encarrego De ser frio e calculista me chamam de inverno Que unido nós tá forte, melhor nem tentar a sorte Porque se bater de frente seu azar é certo Com esse governo genocida eu dou meu dedo médio Taca fogo em racista é o melhor remédio Os deputado preocupado fazem chamada de vídeo Pra decidir se seu filho voltar pro colégio Tô olhando as igrejas virando comércio Um monte de gang gang só que de evangélico Não entende o privilégio de ser burguês do Brasil E tão batendo panela do alto do prédio É mulher sofrendo assédio aqui o tempo todo Tem milhões de Jorge e Freud morrendo no morro E na favelha não pisar na minha calçada E na favela é seu polícia não pisar no meu pescoço Eu não te estupro porque você não merece Auxílio moradia só serve pra comer gente O Covid vai matar e daí não sou coveiro Foi esse merda que vocês elegeram pra presidente Se que era Júnior merecia era perder os dentes Ainda tendo até um sujo votou 17 Apoiou o meliciano que enche o cu de cloroquina Fica igual adolescente tretando na internet